Bom dia, turminha do primeiro ano! Tudo bom? Bom, bom dia! Sim, ainda é bom dia! Então, bom dia, turminha do primeiro ano! Hoje, a minha aula é só uma aula de atividades. Como vocês sabem, hoje é sexta-feira e de sexta-feira a gente tem muitas aulas vagas. Então, a tia Thaís organiza para a gente fazer atividades mais tranquilas de sexta-feira. Vamos ver o que a gente vai fazer? Hoje, então, como eu falei, é uma aula de atividades e vocês vão registrar o último dia dessa semana. Ele é o dia 13 de novembro e a gente escolheu matérias para representar cada dia dessa semana. A gente escolheu ontem a letra F de filosofia e hoje a votação aqui ganhou o G, G de geografia. Vocês vão colocar no trânsito lá no dia 13 e na legenda G, G de geografia. Então, hoje é dia 13 de novembro, sexta-feira. Atividade de registro. A primeira que a gente vai fazer é de sequência visual. É essa daqui. Essa atividade, ela tem como objetivo desenvolver a atividade visiomotora, que é o olho trabalhando junto com as mãos. E ele ajuda muito a enriquecer o vocabulário, porque a gente tem essas trocas de cores, de sequência, a gente compartilha isso. A gente exerce a memória. Então, verde, 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 amarelo, amarelo, amarelo. Ah, já pintei de verde aqui, agora é amarelo. Estimula a atenção e a concentração. Se eu pintar esse aqui de azul, esse aqui também, esse aqui não é azul, mais. Então, exercita muito a concentração. Ajuda a desenvolver a linguagem expressiva. Então, eu me expresso através dos desenhos e potencializa a discriminação visual. Eu observo os objetos, eu visualizo a imagem e aí eu desenvolvo a minha criatividade em várias situações. Então, cada atividade de sequência visual vai desenvolver alguma coisa. Um número, uma sequência, uma cor, um espaço. Então, hoje o desenho é um pouco menor, então a gente tem que delimitar a nossa pintura. Então, famílias, lembrem-se, as crianças são capazes de fazer sozinhas. Ensina e deixa de fazer sozinha. Errar é normal. Então, pintou errado, ela vai perceber o erro já, ela já vai conseguir se corrigir. Não se esqueçam, nome completo. Escreve a letrinha aí que cabe. Eu orientei as crianças aqui da escola a escrever o primeiro nome e o último. Então, se a criança tem um monte de sobrenome, coloca só o nome e o último sobrenome mesmo da criança. Coloca a data e faça o possível para que essa letrinha diminua, para caber nesse espaço aí. Se colocar só o nome e o sobrenome, eu acho que cabe nesse espaço aí. Caderno de português. Então, a gente está fazendo um monte de atividades no caderno de português para exercitar essa prática de usar o caderno. Então, o caderno de português hoje, a gente nunca vai esquecer. Caderno de português agora é meta. Toda vez que fizer caderno de português, tem que colocar cabeçalho. Então, vai colocar lá em cima. Então, fez uma atividade, pula uma linha e vai lá de baixo. A minha Deus não precisa mudar de folha toda vez que for fazer uma atividade. Nem deixar um espação. É só uma linha mesmo. Acabou uma atividade, a gente fez a última, foi de escrita. Pula a linha, já começa lá de baixo. Então, coloco o cabeçalho, Campinas, dia 13 de novembro de 2020. Aí sim, pula outra linha e escreve meu nome e meu sobrenome, que é o título dessa atividade. Então, a gente está trabalhando muito nome e sobrenome, que é muito importante nesse espaço aí. E a partir daí, a gente faz escrita. Então, colocou o título, não precisa pular a linha. Na linha de baixo, já coloca seu nome e embaixo, o sobrenome. Na frente, vocês vão escolher duas palavrinhas. Uma que começa com a primeira letra e uma que começa com a primeira letra do sobrenome. Então, o meu. O meu nome é Thaís, começa com T de tomate. E Zão Luke com Z de zebra. E aí, vai escrever na frente. Então, o nome, a palavra, o sobrenome e a palavra. Só o que começa com a primeira letra. Fácil. Ah, escrita espontânea. Então, não ajudem. Deixa eu fazer sozinho, escrever sozinho. Acabou. A aula é curtinha, mas é uma aula gostosa que vocês conseguem fazer. E descansar, né? Porque hoje é sexta-feira, então as amigas também estão cansadas. Vamos descansar, vamos aproveitar que o final de semana está chegando. Uma beijaca de pipoca. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, primeira letra. Tchau, tchau. 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 Obrigado.